Fala galera, Martinário, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, esse é um dos últimos vídeos, né? Provavelmente vai ser o penúltimo vídeo, né, troca? Porque eu vou mostrar mais um vídeo pra vocês também, que é do jogo fechando, né? Onde eu perdi todo o meu luxo pra muita gente que tá confunda, galera. Muita gente que tá chegando no jogo novo, o jogo fica fechando, né? Pra quem joga em iOS, iPhone, essas coisas. E o jogo tá fechando e não tá entendendo, né? E tem muita gente também que quer saber como que funciona isso, como que fecha o jogo. Então eu vou mostrar um vídeo pra vocês também, provavelmente amanhã, tá bom? E então, galera, esse é um dos últimos vídeos, tá? Do servidor. É, que foi o servidor que eu dominei, galera. Então esse aqui eu vou mostrar a base pra vocês, beleza? Ó, esse aqui foi quando eu voltei, né? Que eu fui mostrar o vídeo pra vocês. Eu tinha deixado, tinha ficado off no final de semana, como eu falei pra vocês. Fiquei um tempo sem entrar no jogo e a base começou a entrar em decay, né, galera? Então os rastreadores, portas, essas coisas. É, eu consegui ainda restaurar a base, porém os rastreadores que usam, você usa Steel. Então eu não consegui restaurar, né? Ó, aqui eu deixo os rastreadores, galera. Por que que eu deixo aqui na janela? Porque tem uma fundação que você coloca ali pro lado de fora. Você pega o rastreador, coloca em cima da fundação e você mata quem tá lá fora, beleza? Aqui ó, a escada dobrada que você coloca pra cima. Você sobe lá em cima, né? Isso aqui, na verdade, galera, é mais pra poder você confundir seu inimigo. Por quê? Se você deixar isso daqui, o seu inimigo pensa que você colocou isso daqui simplesmente pra poder você ficar atirando aqui, tá? Mas, na verdade, isso aqui você não vai nem subir aqui quando você estiver tomando um hard, né, galera? Você vai isso aqui, na verdade, só pra você guardar a sua cama aqui e o cara não quebrar a sua cama, tá? Se o cara vir ali e raidar aqueles quadradinhos, você vai acabar perdendo a sua cama. Lembrando por quê? Ó, esse rastreador fica aqui na lateral. Galera, esse aqui não é pra atirar no cara, tá, galera? Esse rastreador é simplesmente pra você guardar ele, tá? Caso o seu cara matar o cara também, óbvio, é uma coisa boa. Porém, a intenção desse rastreador ali naquele lugar... Opa, falta mais cada aqui, hein, bem? Ó, nos quatro cantos do muro, tá, galera? Você sempre deixa uma arma, independente da arma, se é uma arma fraca ou uma arma boa, você tem que deixar uma arma aqui, tá bom? E lembrando, essas portas aqui, você tem que deixá-las de estilo. Quando eu tava falando, galera, esses quadradinhos você deixa em cima ali pra poder confundir o cara que tá raidando, tá? O cara tá raidando... Opa, tem um airdrop, depois tem que ir lá buscar esse drop. É, o cara que tá raidando, ele pensa que isso dali é simplesmente pra você subir lá em cima e poder você ficar atirando, tá? Ó, aqui tem rastreador, ó, mais um baúzinho com madeira e pedra. Galera, é muito essencial, você tem que deixar... Essas portas aqui não vai pra lugar nenhum, ó. Só vai pro rastreador aqui. Ó, aqui são as armas, né, e roupa que eu uso pra farmar. Aqui são as roupas. É que tem que completar, ó, tá? As roupas sem completar. Então, galera, essa aqui na entrada da base eu deixo simplesmente as roupas que é pra farmar, que eu uso pra farmar minério, farmar cartão, essas coisas. Tá? Aqui são as armas mais fracas e as roupas mais fracas, tá bom? Ó, essa porta aqui também que não vai pro lugar nenhum. Essas portas aqui, galera, arrudia a base inteira, tá? Eu sempre deixo elas blindadas, tá? Aqui é onde você vai subir lá pra cima. Subir lá pra cima. Subir pra baixo não tem como, né, bem? Essas outras portas também não vão pra lugar nenhum. Aqui você tem que blindar essa parede aqui, galera, porque senão o cara desce nessa escotilha e aí ele pega e já entra pelo meio ali e ele corta uns 3, 4 tetos, beleza? Ó, aqui é onde você fica atirando no cara também caso os caras venham pelo teto. Tem um rastrador aqui. Ó, 450, tem que colocar a maria põe. Essas municípios... Essas... Esses rastrador daqui, galera, tem que deixar 1K, beleza? Ó, tem mais 3 aqui, ó. Tá vendo? Um em cada canto. Só no outro canto lá que eu não coloquei porque é onde eu deixo o L, tá? Eu sempre deixo o L lá porque senão os caras fazem uma torre China aqui do lado. do lado de fora da base e os caras conseguem quebrar o L, tá? E esse L é meio caro pra fazer, né, galera? 280 steel, então não é nada barato. Vou mostrar a outra parte de baixo lá pra vocês. Agora por dentro da base, né? Ah, é que nem eu tava falando, galera. Então a parte da... daquelas quadradinhas que você deixa lá fora é pra você poder colocar suas camas, tá? Dentro da base você coloca somente duas camas, tá? No máximo duas. Colocar uma já tá bom, mas colocar duas é melhor ainda. Mas se você colocar só uma, tá bom também. E as outras quatro camas, galera, você coloca uma em cara a canto da base, tá? Uma em cara a canto do muro. Lembrando que lá não tá blindado ainda aquelas portas, mas você tem que blindar também, tá? Beleza? Olha lá, a porta parece que fica esperando você passar pra ela poder fechar, né? Parece que é de propósito. Aqui é onde eu deixo as bancadas, ó. Como eu tinha falado pra vocês, galera, no início da base eu fiz a base errada, tá? Essas fundações aqui eram pra ser altas e as fundações do lado de fora da base eram pra ser fundação baixa, tá? Pro cara pensar que é uma base normal e quando ele chegasse no meio desce de cara com uma fundação, tá? Então eu fiz a fundação toda a base com a fundação alta. No caso eu errei, fiz errado, né? A parte de fora da base era pra ter feito fundação baixa. Aqui são as fortes, tá sempre deixando ligado, ó. Tem bastante sulfuro já queimado. Pedra também que não precisa mais no gabinete porque na base não tem mais nada que é de pedra, né? Bom, e aqui, galera, então foi o final do servidor, né? Foi quando eu avisei pra vocês. Nossa, está quase morrendo. Platinum! Está morrendo, bem. Então aqui foi a parte, né, galera, que o servidor já estava acabando, né? Que foi quando eu anunciei o servidor pra vocês aqui no YouTube e aí a galera entrou, né? Isso aqui foi no primeiro dia que entrou já. Ó, os partidos novos começaram a fazer base aqui do lado. Eu tinha esquecido de falar, né? Pra poder não fazer base, né, galera? Isso aqui são algumas poucas bases, né? Depois no outro dia que eu fui tentar entrar já nem entrava mais porque tinha muita base aqui em volta, né? Tinha muita base mesmo. Muro. Escreveram o nome aqui também, alfa, que eu gostei muito. Ficou muito legal. Então vou mandar um salto também, ó. Lagata, um salto pra Lagata também. O 10Q. Que nome é esse Platinowski? Esse aqui, como é o nome dele? Acho que tem que chegar mais perto pra ver o nome. Acho que não deu pra ver direito. Então é isso, galera. Esse aqui foi o final do servidor, tá? Pra quem não for inscrito, galera, se inscreve no canal, beleza? Agora daqui pra frente vai ter vários vídeos, tá? Vídeo todos os dias. Depois de amanhã já vou começar a postar vídeo, galera. Semana agora vou começar a postar vídeo pra vocês. Dicas de raid, de counter raid, né? Aquelas dicas que eu sempre falei pra vocês que eu vou postar pra vocês como que eu defendo o raid, tá? Como que tudo funciona, beleza? Você tem que mostrar algumas dicas pra vocês também, galera. Como eu sempre falo vocês tem que entender como se você estivesse raidando, tá? Você tem que ter muita paciência. Vou mostrar pra vocês também como que vocês fazem pra ter paciência, galera. Porque como vocês sabem eu sempre falo pra vocês quanto mais apavorar mais você se lasca. Você acaba perdendo a sua base de bobeira, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar o L. O que ele tá falando? Ele tá falando pra mim seguir ele. Vamos lá, então. Vamos ver o que que tem. Acho que ele quer mostrar a base dele pelo jeito. Aqueles espinhos ali, galera, eu coloquei porque pra não precisar de colocar rastrador lá em cima eu peguei e coloquei espinho, né? Porque senão o cara posa lá em cima de planador e aí ele pega e fica lá te atirando. Às vezes ele consegue pegar a curva ali e alguma coisa e fica conseguindo descarregar os rastradores, né? Ah, entendi. Ele fez a base igual a minha e tá querendo mostrar, né? Vou subir aqui pra ver. Quer ver que ele vai quebrar bem aqui pra subir aqui em cima? Não tem escada? Ah, ficou legal. Gostei muito. Ficou bem legal mesmo. A base é praticamente igual, né, tropa? Praticamente não. É igual, né? Ó, tem os telhados aqui, ó. Tudo certinho. Top, top. Acho que é dele essa base. Só pra eles esperarem que eu vou lá buscar o L. Vou deixar o L aqui pra eles pra eles ficarem brincando. Ah, tem os telhados também em volta da base que eu esqueci de colocar também, né, tropa? Eu coloquei aqui, ó. Porque como eu deixei o L aqui no meio, então os caras sempre vinha aqui e ficava fazendo torre e ficava quebrando o L. Então eu gastei acho que dois ou três L aqui que eu tive que refazer porque os caras ficavam vindo quebrando. E aí acabou... Acabei ficando sem steel na base. Vou só dividir o combustível porque vai ser eles tiram o combustível lá e eu fico sem combustível no planador, né? Como é que não quebra? O que pode é que esse aqui tá bem novinho, ó. Acabei de fazer ele agora, hein, a pouco. Levar os patinóis pra dar uma volta. Porque ele vai vir tudo aqui pra cima, velho. Eu vou descer lá embaixo e vou levar isso pra dar uma volta e dar uma olhada também. Tem uma base aqui redonda do lado, uma base bem grandinha. Vou ver ela. Acho que os caras vão querer upar ela. Provavelmente depois que eu upar vai ter skin. Então é bem provável que depois que eu upar ela eu já não vou mais conseguir entrar no jogo pelo celular, né? Ó, tem um cheio de quadradinho em volta ali também, ó. Ali tem outras fundações. Provavelmente vai ser outra base ali também. Cadê? Eu tinha uma base redonda bem grande que eu tinha visto aqui perto. Acho que eu tava pra trás. Ah, ali, achei. Aqui, essa base que eu falei. Provavelmente essa base que vai ter skin. Então depois que o cara upar ela, apesar que não tá tão perto da base, como vocês podem ver, mas provavelmente depois que ele upar ela já não vai dar pra o Alpha entrar no jogo mais, né? Esse L que eu acho que eu vou deixar pra eles aqui brincar e vou sair do jogo agora porque o Alpha tem que fazer algumas coisinhas, né? bem, porque já sabe. Bastante luxo aqui. Provavelmente teve uma guerra aqui. Tem luxo pra todo lado aqui, velho. Então mais luxo ali perto do gabinete. Provavelmente colocaram o gabinete ali pra não deixar ele construir ou pra fazer muro em volta, né? Acho que tiraram o combustível do L. Tiraram, acho que tiraram o combustível do L. Esperaram se colocar aqui de novo. Bom, galera, então esse é o vídeo, tá? Vai ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal já se inscreve bem. Ah, e também, galera, eu vou falar pra vocês depois a gente tá quase chegando nos 30k de inscritos, tá? É assim que a gente chegar nos 30k de inscritos, então a gente vai... Eu vou fazer um grupo no WhatsApp, beleza? Vou trocar de número, galera. Vou deixar esse número que eu tenho agora. Tem muita gente que já tem esse número, então eu vou deixar esse número aqui mais pra fazer um... É um grupo no WhatsApp pros inscritos, tá? Pra gente começar a conversar, a gente jogar servidores junto, beleza? Então é isso, galera. Pra quem não for inscrito no canal, se inscreve e rumo aos 30k, beleza? E se não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, tchau, obrigado. Fui, Platiu! Nice! Nice! Nice!